Reinaldo, vamos comentar sobre essa história dos móveis. Isso está agora repercutindo bastante nas redes sociais, porque o jornal Folha de São Paulo trouxe essa informação de que o Palácio do Planalto diz que realmente nenhum móvel desapareceu. Isso depois do Lula culpar, de certa maneira, Bolsonaro, pelo sumiço dos móveis. Foi até numa reunião ali com jornalistas e Lula falou levaram muita coisa, sumiu um monte de coisa. E tinham feito primeiro uma análise que tinha sumido 261 móveis do Palácio. E agora o Palácio do Planalto diz que não desapareceu nenhum móvel. A Presidência da República encontrou todos os 261 móveis do patrimônio do Palácio da Alvorada que estavam, de certa maneira, desaparecidos com esses relatos do presidente Lula e da própria Janja. E que foram motivos de troca de farpas dos dois lados. Até Michele Bolsonaro, na época que saiu essa notícia, foi às redes sociais para se defender. Falou que a única coisa que ela tirou do Palácio eram bens pessoais. Até a gente pegou aqui um trechinho dela, relembrando. Coloca para a gente, Luiz, por favor. Então que fique bem claro que os móveis que saíram do quarto e da sala eram os móveis da minha casa, da minha casa no Rio de Janeiro assim como mostro nos registros de natais, de momentos em família e eu tenho como provar. Agora, gente, existe um setor chamado setor de patrimônio que fiscaliza e que cuida de todos os móveis do Palácio da Alvorada. Não é dessa forma. Não é assim como eles estão colocando. Os móveis estão lá. Só que, infelizmente, os que pregam a humildade, a simplicidade, não querem viver no simples. Zombando e brincando com o dinheiro do contribuinte. Nós ficamos por quatro anos no Alvorada. Nós não fizemos nenhuma licitação de enxobal. Não tinha toalha, não tinha roupas de cama decente. Eu usei os meus lençóis na minha cama, na cama de visitas, para não fazer licitação porque eu entendi o momento que nós estávamos vivendo. Está aí um trecho da fala da Michele Bolsonaro. Realmente foram encontrados esses móveis. Segundo o jornal Folha de São Paulo, foi perguntado aqui à Secretaria de Comunicação onde estavam esses móveis. E o que eles responderam é que não estava em nenhum lugar específico, não falaram. Falaram que foram encontrados nas várias e diversas dependências do Palácio, sem fornecer mais detalhes, mas que poderiam também estar em algum depósito. Algumas pessoas próximas lá disseram isso. E isso acabou também rendendo muita repercussão pela compra que fizeram. Fizeram licitação e compraram novos móveis. Gastaram em torno de R$ 196 mil em novos móveis. E aí, Reinaldo, como é que você analisa esse reencontro dos móveis do Palácio? Não tem muito o que analisar. Em primeiro lugar, tem que pedir desculpas, dizer que estávamos enganados. Estava lá. Dois... Precisa ver por que estava tudo meio distribuído. Talvez tenha tido uma gestão ali não muito feliz. A própria Michele disse que ela levou coisas dela para lá. E não sei o quê. E se misturou com as coisas do Palácio, em princípio. Os móveis do Palácio são os móveis do Palácio, são aqueles que devem ser usados. Agora, é claro que o bolsonarismo hoje está morrendo de felicidade. Porque fica parecendo que, em tendo sido constatada a inverdade ou a mentira de que os móveis tinham sido levados, então tudo aquilo que se diz de Bolsonaro também é mentira. Não. Não é verdade. Em relação à vacina, em relação a golpe, em relação a não sei o quê. Em relação aos móveis, então agora sim, que havia a versão de que... É claro que isso demonstra que é preciso tomar muito mais cuidado para fazer afirmações dessa natureza. Alguém, certamente, algum departamento, induziu o governo ao erro e o próprio presidente Lula. Porque, veja, isso que vem à luz agora, que bem pode fazer ao Lula nenhum e que bem pode fazer ao Bolsonaro. É tudo. Porque fica aparecendo realmente... Olha só. Tudo que se diz de Bolsonaro, então, é mentira. Tudo que se diz de Bolsonaro é uma invenção do PT, é uma invenção do Lula, se se deve louvar o fato de que constataram que houve o engano, não era assim, que é uma informação também que podia, de algum modo, ser escamoteada, precisa ver se foi vazada também. Assim, se se deve louvar que se tenha falado a verdade, agora é claro que se deve condenar aquilo que se fez antes. Uma fala, então, irresponsável, com base num levantamento mal feito. E, talvez, não foi tornado público por intermédio de alguma voz oficial do departamento que cuidava disso, porque, de fato, tem a turma que cuida do patrimônio. Nós vimos cômodos vazios e tal. Então, no mínimo, os móveis originais que estavam lá foram retirados para colocar, como diz a Michele, aquilo que estava na casa dela. O que havia um certo descuido ali, um pouco me parece evidente. Agora, é claro que houve um erro grave de comunicação e que vai custar o próprio governo. Não custa mais ninguém. Serve para alimentar a fantasia bolsonarista de que tudo o que se diz contra um golpista com convicções fascistoides é mentira. Mais uma atrapalhada que se deu. Isso aconteceu logo no começo do governo. Eu lembro que teve matéria de TV e não sei o quê. uma certa ânsia de aparecer e de ser notícia desnecessária. E um erro, um erro que tem um custo. Então, não haveria nada de errado em emitir uma nota pedindo desculpas, dizendo, olha, tudo aquilo que se disse sobre os móveis esquecidos e desaparecidos, eles estavam aqui distribuídos no Palácio. Pode até falar assim, houve sim uma má gestão desse patrimônio, mas sumido não estava. Pronto. O Reina, quando você disse no começo, você falando aí de um erro de comunicação, tem que ser de onde surgiu o erro, mas você acha que deve vir uma fala do Lula ou da Janja sobre isso? Porque você abriu falando que é preciso pedir desculpas. Quem pediu desculpas? Eu acho que se não é deles pessoalmente, é da Secretaria de Comunicação do governo. Tem que ser oficial. Porque eles lidaram com informações falsas. Nesse caso. E tem que deixar claro que esse governo não tem compromisso com informação falsa. Quem tem compromisso com informação falsa não são eles. Quanto mais se postergar para fazer a coisa certa, pior. O estrago vai ficando maior. Porque mesmo agora eu vi, se eu entendi direito o que você falou, é que os móveis estão espalhados por não sei onde, mas também não se sabe direito onde é que é. A fala da Secretaria foi essa, Reinaldo. Eles falaram que, questionado pela Folha, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência não especificou o local onde os móveis foram encontrados. A Secretaria disse que eles estavam, entre aspas, nas diversas dependências do Palácio, sem fornecer mais detalhes. Então, quer dizer, o comunicado que veio foi, os móveis foram todos encontrados. Houve um erro, mas não reconheceram o erro. Os móveis foram todos encontrados. Porque eles tinham trazido antes uma outra informação, que dos 261 móveis, 83 tinham desaparecido. e agora eles corrigem e falam, não, todos os móveis estavam aqui, foram todos encontrados.